Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, é o seguinte, eu tenho um canal há dois anos e meios praticamente, eu fui monetizar o canal com 11 meses, porque muitas pessoas falavam comigo, até o próprio Douglas aí, um salve mano, falou diversas vezes comigo, mano monetiza o canal, monetiza o canal, o que que custa, tá ligado? Mas eu sempre fiz os vídeos porque eu curtia, porque eu gostava de fazer, porque eu gosto de fazer os vídeos. Então, há 11 meses aqui, eu estava olhando aqui exatamente no meu canal, há 11 meses que tem monetização no meu canal. E ontem, ontem não, hoje que eu fiz o apoia-se, tá ligado? Que eu não tinha interesse de fazer isso porque eu não gosto de pedir dinheiro a ninguém. Mas, como muitas pessoas falavam comigo mesmo, mano cara, faça um apoia-se, que quem quiser te ajudar, vai tirar um dinheirinho, vai te ajudar, não é necessário que todo mundo te ajude, que você fique pedindo dinheiro, é nós que queremos te ajudar. Então, muitas pessoas falavam comigo, mano, tipo assim, porra mano, eu quero te ajudar, eu quero fazer algo pra você, eu quero fazer algo pra você, investir no canal, trazer algo mais bacana pra gente, investir em equipamento, um microfone melhor, uma webcam, que é o que eu estou querendo agora também, uma placa de captura pra melhorar, fazer coisas melhores no canal. Então, eu falei, porra mano, por que não? É vocês que querem ajudar mesmo, mano, então, vamos lá. Então, eu fiz o apoia-se e cara, tem gente me chamando de mendigo nessa desgraça já, só porque eu falei do apoia-se, o cara tá falando, porra mano, tá pedindo dinheiro, chata-se desgraça, então é foda, o ser humano é uma desgraça, infelizmente, mano. Então, a partir de hoje, eu não vou falar mais sobre apoia-se, vou falar porra nenhuma, vai ficar na descrição ali, quem quiser ajudar, ajuda essa bosta, tá ligado? Então, vamos lá, esse vídeo aqui é um caçador de preços baixos, tem coisas pra cacete, mano, então eu não vou ficar alongando o vídeo, vou falar bem rapidamente, lembrando que todos os links vão estar na descrição, tá ligado? E também, cara, uma coisa que eu percebi ontem aí, aproximando o final do ano, né, vai vir a Black Friday e já tá se aquecendo aí as coisas, mano. Eu vi em vários sites ontem, Black Night, tá ligado? Várias promoções e com altos descontos, mano. Só que, porra, acho que só acontece mesmo à noite. Tava acontecendo ontem no Magazine Luiza, na Americanas, no Walmart, no Submarino, se eu não me engano, Black Night, algo assim. Então, de madrugada, se tiver algo bem bacana, eu vou ver se eu abro uma live ao vivo, tá ligado? Em vez de eu ficar gravando um vídeo, eu abro uma live ao vivo e mostro se eu achar algo que seja realmente interessante, que esteja realmente com preço bom. Beleza? Então vamos aqui agora ao vídeo aqui, sem enrolação, vamos ao primeiro item da lista aqui. Lembrando que tem coisas pra caralho, geralmente são jogos, acessórios, manetes, gift card e muitas coisas assim. Então vamos lá. Primeiramente aqui nós temos o Geese of War 4 no Magazine Luiza por R$39,90. No Magazine Luiza tem algumas pessoas que até me avisaram que você pode comprar pelo site e retirar na loja. Cara, se você comprou o Geese of War no site e retirar na loja por R$39,90, cara, tá praticamente de graça, então vale muito a pena. Vamos ao próximo aqui. Vou ficar enrolando muito não porque tem coisa pra caramba, não quero fazer um vídeo longo não. É o Geese of War Ultimate Edition e remasterizado R$19,90, tá ligado? Se você fazer a mesma opção de retirar na loja, mano, vai sair muito barato, mano. R$19,90 no Magazine Luiza. Vamos aqui. Pô, tem coisa pra caralho aberta, velho. O computador não aguenta fazer isso tudo ao mesmo tempo. Daí dá umas travadas. E aqui o For Honor Limited Edition, edição limitada aí por R$69,90. Tá num preço bacana também. E o próximo da lista, vamos ver aqui agora. Deixa eu ver aqui, aqui em cima tá escrito, ó. Tom Crancis T-Division para Xbox One. Vamos ver o valor que ele tá aqui. Tom Crancis T-Division para Xbox One R$59,90. O próximo da lista é o Minecraft por R$29,90. E o próximo da lista é o Sunset Overdrive por R$39,90. E o próximo da lista aqui é o jogo Forza Horizon 2, R$59,90. O próximo da lista, vamos ver aqui agora aqui, é o Alerkines, Alerkines, sei lá como é que pronuncia isso daqui. Por R$19,90. Alerkines Gun, 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 sei lá. E o próximo da lista aqui é o Pro Evolution Soccer. Lembrando que tem na lista aqui também o PES 2018. Eu vou colocar aqui o PES 2016, caso você não tenha muito dinheiro para comprar. Ainda não tem o PES 2016 e nem o 2017. Então, possa ser uma opção para você, tá ligado? Porque eu tenho o PES 2016, tenho o PES 2017. São muito bacanas, velho. Até hoje eu ainda jogo o 16, jogo o 17. Hoje eu tô jogando mais um pouco o 17. Mas se eu não tivesse, estarei com certeza jogando o 16. Não acho que tem necessidade de comprar logo o 18. A não ser que você tenha dinheiro e curte muito, tá ligado? Aí tudo bem. Mas se você não tem dinheiro, você vai se divertir muito com o PES 2017 mesmo. 16 mesmo. Ou 17 também. R$39,90 o 16. O próximo é o PES 17, que eu lembro que eu tinha colocado aqui. Por R$59,90 o PES 17 é do Xbox 360. Eu confundi aqui na minha cabeça, era do Xbox One. Mas tudo bem também, vale também. Vamos lá. O próximo aqui é o The Witcher 3. É o Complete Edition por R$89,91. Tem todas as DLCs, né? Acho que já vem com todas as DLCs. R$89,91. Preço bem bacana, mano. O próximo é o Call of Duty Infinity Warfare. Só que é a versão Legacy, tá ligado? Porque vem os dois Call of Duty. É o Call of Duty Infinity e o Call of Duty Remasterizado, mano. Isso é muito foda. Porque o Call of Duty Remasterizado agora está sendo vendido separado na live. Se eu não me engano, está R$149,00 só o Call of Duty Remasterizado. Então não compensa você comprar só o Remasterizado. Porque o Infinity é caguei, é mais ou menos. Mas o Remasterizado é um Call of Duty que me interessa. Então aqui você vai estar comprando... Ah, eu só quero o Remasterizado. Então aqui de brinde você leva o Infinity pagando R$89,91. Você está comprando dois jogos. Vale muito a pena. O próximo da lista aqui é um Call of Duty... É um... É um... É um Xbox One. É um bando de Xbox One. Geralmente, no mercado livre, você consegue ter um preço um pouco melhor. O Xbox One S de uma vez. Só que eu não vou ficar dando dicas do mercado livre de Xbox One. Porque você pode ter problema com garantia ou outras coisas assim. E acaba colocando a cuba em mim. Então eu vou dar somente links de Xbox. Eu só vou dar somente lojas oficiais. Para você ter a garantia do seu Xbox. E ter todo o atendimento que você necessita. Caso tenha algum problema, tá ligado? Por estar comprando em uma loja oficial da Microsoft. Então aqui é o Xbox One. Com o PES 2018. Mais o Battlefield 1. E o controle por R$1.299. O preço está nos padrão. Podemos assim dizer. E aqui agora são no Walmart. O Dead Rising 4 por R$39,90. E agora mais um do Walmart aqui. Que é o Minecraft também. Edição favorite aqui. Pac, não sei o que. Microsoft. R$29,90. O próximo é o Quantum Break. Deixa eu já colocar para carregando aqui. Espera aí carregando. Beleza. É o Quantum Break. É por R$49,90. Lembrando que o Quantum Break, ele vem com o código do Alan Wake também. Então são dois jogos aí. O Alan Wake do 360 que funciona a retrocompatibilidade do Xbox One. O jogo Xbox One aqui também é o Forza Horizon. Forza Horizon 3 por R$69,90. E o próximo é o Halo 5 Guardians. R$39,80. É o Gears of War 4 por R$69,90. Caso você for comprar aí na Magazine Luiza. Esteja com frete muito alto. Você pode comprar aqui no Walmart. Que no Walmart que está com frete grátis. Mas lá ele está R$39,90. Então faz essa... Vê aí para você quanto que fica o frete. Para ver qual compensa para você. E aqui o Recore por R$59,90. Dead Rising 3 por R$39,90. E agora no Mercado Livre. É o HD da Seagate 2TB. É muito importante para você que tem Xbox One. Comprar um HD externo. Tá ligado? Porque cara. Provavelmente você vai lotar muito rápido aí. Comprando. Assinando EX. Live Gold. Game Pass. Vai lotar muito rápido. Então é necessário que você compre um HD. Eu tenho um HD de 1TB. Mas eu recomendo de 2TB para vocês. Se eu soubesse eu tinha que comprar de 2TB aí cara. Porque o preço é praticamente o mesmo ali quase. A diferença de R$50 só. E você está comprando o dobro do meu HD. Com a diferença apenas de R$50. Então vale muito a pena você comprar esse HD de 2TB. E aqui é uma forma de você comprar jogos parcelados na Xbox Live. Teve até uma pessoa que me perguntou. Mano. Tem como parcelar na Xbox Live com cartão de crédito? Não. Então o que você faz? Você vem no Mercado Livre. Compra um GIFT Card. E divide o GIFT Card. Tá ligado? Tipo 5x. 10x. 12x. O GIFT Card. Recarrega sua conta com o GIFT Card. E assim você compra o jogo. E vai pagar o jogo parcelado. Logicamente. Então aqui também é uma manete do Xbox One. Manete ou controle, né? Que é assim que eu costumo falar. As pessoas hoje em dia falam joystick, né? Joystick é o caralho. Essa porra é manete mesmo. É controle. Por R$209 aí com frete grátis. E aqui é um anúncio de um GIFT Card. Só que é em dólar. É R$10. Geralmente tem muitas coisas em dólar. Na live americana. Que são muito baratas. Para você comprar em dólar. Eu não compro com o cartão internacional. Tipo, sei lá. Você colocou o cartão internacional e comprar. Eu recomendo você comprar o GIFT Card em dólar. Que você já vai ter certeza do valor que você está pagando. Você não vai ficar na dúvida da cotação do dólar. Então você compra por R$35, R$10, tá ligado? Geralmente R$10. Lá o jogo vai estar por R$40, R$50 na BR. Lá ele vai estar pagando R$10. Você vai estar pagando R$35. Esse anúncio aqui. O cara costuma pausar o anúncio. Então você deixa um link guardado aí. Futuramente você vai olhando aqui. Se o cara estiver online. Você compra. Mas se você não queira esperar. Tem um outro anúncio aqui com GIFT Card de R$10 também. Só que está R$37. E aqui é um outro GIFT Card de R$25. R$87. Está num preço bem bacana, velho. Se você queira comprar algo na Black Friday. Reserva já um GIFT Card desse aí. Para você comprar na Live Americana. Que você vai pegar grandes jogos. Com um desconto bem bacana. Referente a Live BR. E aqui é um GIFT Card. O GIFT Card que eu acabei de falar agora. De R$10 por R$37,90. Esse aqui fica ativo direto. É só você mandar uma mensagem. Que o cara já te envia assim. Que for aprovada a compra. E aqui é um HD de 1TB. Caso você queira comprar de 1TB mesmo. R$233. O outro de 2TB estava R$300. E aqui o próximo é o PES 2018. Foi o mais barato e confiável que eu achei. Tanto é que eu achei um outro de R$120, se eu não me engano. Mas o vendedor teve problemas na venda lá. Ele não entregou o produto direito e tal. Teve alguns problemas. Esse vendedor aqui é foda. Então você pode comprar sem medo. R$159, caso você queira comprar já o PES 2018. Se eu não me engano acho que ele foi lançado hoje. Hoje é o dia 14 que vai ser lançado na live. Sei lá. Algo assim. E aqui é uma Live Gold. De 1 ano por R$129,79. Beleza? Então é isso aí galera. Isso aí galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa um comentário. Deixa um like. Vamos trocar uma ideia aí. Lembrando que todos os links vão ficar na descrição. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.